Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão, bom, a gente tá aguardando as equipes subirem, aqui programado Você que tá acompanhando esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro, ali Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas A B do Lábito, aí sim, hein? Pô, agora vamos nos primeiros 45 minutos de jogo Olha que bom, rapaz Tá viva ainda Bota na frente Bota na bola, tá o tapa aqui na canhota, a condição é boa Felipe Melo Boa bola aqui pra esquerda Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele Boa bola Pé direito deu o tapa William Tomou nele Falta Amém. O Felipe Melo, olha aí. Aí tem que estar vindo pra frente pra tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá, ele tá, o campo, a marcação, meio pressão, né, só partido meio campo. Conseguiu tomar a bola limpo. Samuel Xavier. Samuel Xavier. Samuel Xavier. William. Você já teve muitas confusões musculares, unicações em seu tempo. Não, não, não. Quando jogar o basquete, o basquete, o basquete, o basquete, o basquete. Esse bom brasileiro não tem um tempo aí meio fora dele. Guia. Esse é o Victor Rodrigues sabe por que esteve lá embaixo. Claro, durante muito tempo. Foi repórter, ele ficava lá atrás do gol. Nossu grande, viu, Marcelo Rodrigues. Jogar a bola mesmo nunca jogou. O Goleirão salvou os companheiros de defesa que copiaram no lance. tem um arremesso cruzamento olha que bola será que chega não chega apenas o arremesso olha que bola a bola por elevação bruno silva ou a bola aqui na direita a direita pediu, recebeu Samuel Xavier cruzamento escanteio bruno silva é o lançamento Samuel Xavier Felipe primeiro vai despachar essa bola para o vitor é que pique para frente bola faz do perigo lá de trás tapa pela direita, condição é boa tem um arremesso tem um arremesso vai para a jogada de fundo William esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela e muita inteligência para não deixar o adversário jogar desarme precisos deixa o cara virar para o gol a coisa podia ficar mais feia do que eu Samuel Xavier pé direito deu o tapa vem sem bola vem sem bola para o campo de ataque vai levando para o fundo demore né demorou demais para tomar a bola dele olha que bola caralho William olha que a bola o Felipe Melo a direita recebeu será que chega? não chega apenas um arremesso bola alçada ele mandou bem para o gol a questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance faz meu filho faz meu filho o cara fez errado o Felipe Melo será que chega? não chega apenas um arremesso ganho por cima para frente bora para frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa para ele cruza, toca de cabeça bora para frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa, aí que é uma boa bora para frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa jogando, pode pintar goleado bota na frente bota na frente bota na frente bota na frente e se eu vou poder eu cheguei em cima ali a marcação e aqui tem falta a frente levantamento as maiores celebridades do cinema estarão aqui no domingo exclusividade na tnt transmissão com michel aroca com a bruna pedi a gente vai vibrar demais junto com os capa tnt próximo domingo oito e meia da noite grande goleiro é assim faz fácil uma defesa que é difícil de verdade vai levando profundo ele tomou a vida e não sei nenhum tipo de jogo subiu a bandeira esse é o auxiliar o rodrigo correia que o maçol elogiou bastante é e eu acho que ele você pode continuar elogiando né maçol acertou de novo o índice de acerto de rodrigo é muito alto é bastante muito preciso o o o o o nome do bolo esticada William cruzamento a espécie para frente Felipe Melo o homem pode ficar mais do jeep em espaço a gente tem que falar o nome dele não ele pode ter feito o colo que isso é é praticamente prestação pública né é só dar o endereço para nós que acabando o jogo tá bom amigo é um abraço para o dico e todo chegando com a Bahia por enquanto eu tô se livrando mais da base da sorte do que da competência da capacidade foi uma grande jogada pelo fundo belo cruzamento dessa vez a bola entrou não sei até fora e olha que bola rapaz o Felipe Melo Samuel Xavier William William tomou nele agora vai ficar no Mano aqui hein vai ficar no Mano e bota na frente é direito rogou Felipe Melo grande fita vai levando para o fundo quem sabe o contra-ataque agora e tem um espaço imenso para topinar girar e bater bola o samuel xavier aí tem que bater para frente para tentar sair dessa marcação do adversário ele tá então tanto uma marcação meio pressão não só a partir do meio campo e o pé direito deu o tapa é o lançamento olha que bola e aí e aí Aí ela ficou viva. E aí o William o Samuel Xavier e conseguiu que a bola muito e aqui muito equilíbrio os números aqui no site da UEFA 53% de posse de bola e eu ia falar esse número agora então tudo muito equilibrado e muita ocupação de espaço sem nenhum dos dois times conseguir ter muito ritmo no ataque tem um mole né demorou demais tomou a bola dele toma nele e eu tava também no jogo em tá bem no jogo na terra o trabalho que é na esquerda e eu moro né demorou demais tomou a bola dele o seu povo dele William o bola para a linha de lado o 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 os carros que diziam tá legal mesmo né tá fisicamente tecnicamente não tá não viveu a grande parte ele se esforçou muito para finalizar desse jeito mas não deu certo a primeira cabeça e você vai primeiro você toma se você fecha aí todo para ele inverter a bola demais a disposição boa de espaço calma tranquilidade muito perto do meu Deus olha aqui o que é bom agora e bota na frente Samuel Xavier E aí se achar essa bola para o campo de ataque, topo de pico para frente, William, Felipe Melo, 4 pegou a palma, Lupa na verdade, tudo bonitinho, os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua, deixaram a consciência encarada e não tinha outro recurso, eu não sei fazer falta, ele era tão maldoso que dava piotônico de pontura para bendito, ele estava brincando, o Havaí, desta vez escapou, mas se continuar bobeando e cometendo tantas faltas colas, pode acabar sendo castigado, quase metade dessa primeira etapa já, hein, quase metade, é direito, deu um tapa, conseguiu, topo bola, Lívia, olha que bola, rapaz, Samuel Xavier, William, Bruno Silva, William, Samuel Xavier, ele vem de novo, vem, começa por dentro, Felipe Melo, pé direito e deu um tapa, vai para a jogada de fundo, Felipe Melo, boa bola aqui para na esquerda, espetacular, não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem, olha que bola, Lucas, bota na frente, William, Samuel Xavier, E agora, hein, pra apostar a corrida. Bota na frente. Acabem o jogo, hein. Acabem. Toque de cabeça. Cabeçada de manual de consequência. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. Um gol de empate e eles voltaram pro jogo. Pra você saber se eles vão tentar virar. Inversão de bola lá pro outro lado. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e precisos. Deu um tapa. Tomei velocidade. Cabeçada. 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 Felipe Melo. Cobrança curta ali. Chega por ali, fechando na marcação. Já se reorganizou. E aí vai ser obrigado a recomeçar. Olha aí. Uma bola por elevação. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. De lado. Falta. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Deu bom, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Trabalho para a esquerda. Tempo a jogada individual. Piri para o tempo e no primeiro tempo. 1 a 1. 2 a 1. Tinha queira. 2 a 2. 3 a 1. 2 a 1. 3 a 1. 3 a 1. Cleve para o gol. 3 a 1. 3 a 1. Felipe Melo. 3 a 1. 4 a 2. 3 a 1. 3 a 1. é o xavier lillian o tirou a faga a jogada de fundo olha que bola vai levando para o fundo cruzamento de vira em cabeça, que bom é legal ver quando alguém sabe cabecear na bola, foi um gol, foi quase foi um gol, foi um gol, foi um gol, foi um gol cruzamento está vivo ainda, conseguiu tomar a bola limpo a bola despachada pelo campo de ataque se empolgou recebemos aplausos do torcedor 4 pegou a pauta é um jogador que erra muito, é um jogador que precisa estar muito concentrado num jogo como isso com uma bola aqui na direita consegue se livrar dela mais rápido que a marcação cruzamento certo ali na cobertura William tenta a jogada individual a defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol e agora aí para apostar a corrida e aí e e Felipe me a bola por elevação deu mole né demorou demais tomou a bola dele e vai para a jogada de fundo levantamento levantamento tapa pela direita condição é boa cruzamento samuel xavier e samuel xavier melo será que chega não não chega não chega eles arremessam a zaga estava esperto no lance quando ele tentou fazer o giro e já tinha alguém em cima dele e samuel xavier bruno silva boa bola aqui na direita bola para a entrada da área bola alçada não eu tô assustado ali o jagueiro samuel xavier e e e e vigo pra cima e eu o Felipe Melo conseguiu tomar a bola limpa ganhou o arremesso desarmado vai levando para o fundo o homem de bola esticada e aqui tem falta vai a loucura não gosta da marcação do bar a viva ainda a gente vai despachar essa bola para o campo de ataque para frente pé direito deu o tapa Samuel Xavier na direita pediu recebeu bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele tirou a zaga Felipe Melo cruzamento Felipe Melo homem de bola esticada bola alçada chega lá no pico e manda a bola para frente o E-Games desta terça para a quarta vai ter um super lançamento não perca hein Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5 a gente espera no quartel general do programa hein é lá no canal Space vizinho aqui da TNT Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura vai jogar Devil May Cry 5 na madrugada de terça para a quarta a partir de meia noite e 36 pontualmente faltou um pouquinho mais de precisão o frieza ou o que for que não dá para perder esse gol não essa disposição de marcar atacar acercar cruzar pensar e é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil mais completo uma bola por elevação Felipe Melo Samuel Xavier Toma bola veio o Bambu público presente na batalha de hoje 44.785 espectadores trabalho pela esquerda tapa pela direita condição é boa muito forte a defesa foi muito bem não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol olha que bola rapaz Samuel Xavier boa bola aqui pela esquerda bota na frente Samuel Xavier William Felipe Melo pé direito rolou é não foi aquele passe maravilhoso não foi aquele passe maravilhoso não foi tudo para a defesa pé direito deu o tapa tapa pela direita condição é boa Felipe Melo Felipe Melo bom a bola aqui na direita ou a bola aqui na direita bola para a frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele botãozinho por cima estandeio aí ela ficou viva bota na frente olha o perigo aí ele vem de novo recomeça por dentro bilhão samuel xavier na direita pediu recebeu conseguiu tomar a bola limpo o filipinho é louco o tosinho por cima é desfaixar essa bola para o quadro da frente Pé direito, rogou. Fez a ligação rápida. Felipe Melo... Vai levando para o fundo. Pé direito e deu o topo. Chegou com o modelo. Lato pegou a volta. Lato pegou o amarelo de forma precisa. Precisa. Estou assustado ali o zagueiro. Não precisa brincar, não. Mota 10 para a ideia. Zero para a execução. Média 5. Não dá para passar dentro. Olha que bola, rapaz. Conseguiu tomar a bola limpo. Bota na frente. Fez a ligação rápida. Cruzamento. Está viva ainda. William. Samuel Xavier. Está bem no jogo. Está bem no jogo latera. Pintor para pintor. Tem volume, controla as ações. Mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. Ele não tinha outro jeito para finalizar, sem essa acrobacia de circo. Foi bem. Foi uma bola. Foi uma bola. Samuel Xavier. Olha o lançamento. Valia muito alta, essa linha de zagueiro, ele é um tanto bote muito importante e preciso. Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola, desfaxar para o campo de ataque. Devolveu no pé do adversário. Samuel Xavier. Vai desfaxar essa bola para o campo de ataque, mas o pico para frente. Felipe Melo. Samuel Xavier. William. 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 Escanteio. Escanteio. Até o cima do goleiro. Esse era aquele gol que tudo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fosse uma defesa incrível. William. William. A bola por elevação. Bota a passo, perigo lá de trás. William. Guys. xavier de metade dessa etapa já em fase de metade o primeiro também do jogo em também no jogo na terra o nosso estado aqui o jogueiro sabe de brincar não tem bola rolando no esporte interativo na tv tem bola rolando no facebook play tem bola rolando no e-plus todos os jogos da tempos para você a bola veio meio quadrada ele conseguiu deixar redondinho mas pegou mal na hora de concluir e o lançamento o trabalho da esquerda e fez um corte providencial é impressionado vai ter que quebrar essa bola desfaxa para o campo de ataque eu não sei lá no teu rachão lá para o meu futebol lá na categoria subiota é uma confusão isso e se não tiver uma gelada depois se não tiver uma gelada depois do bom aí a confusão é para mais de dentro o levantamento não sei se vai aparecer outra chance e aqui tem falta e pinto amarelo para ele o tempo está acabando eles perderam uma grande chance o tempo está acabando eles perderam uma grande chance o tempo está acabando . 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 Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando. Legal, mas perderam mais um gol, né? Bola para frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele! Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem sabendo a menos, estão perdendo muita chance de ver. Bola para frente, aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele! Como perde chance esse time, se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Pé direito, deu o tapa, bota na frente. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando. Legal, mas perderam mais um gol, né? Parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. O tempo está acabando, eles perderam uma grande chance. Olha que bola, rapaz! O cara estava pregado, então, não tinha mais como continuar se arrastando. O bom mexer, mais por uma questão física do que provavelmente técnico da Olímpia. Liga para cima. O Filipe Melo. Liga. Samuel Xavier. Samuel Xavier. vai despachar essa bola para o outro ataque, tome o bico para frente, pé direito, deu o tapa, William, está bem no jogo, está bem no jogo na terra não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei, mas eles parecem sabendo a menos, está perdendo muita chance de gol roubou a bola aqui na direita, demorou demais, tomou a bola dele, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não vai para a jogada de fundo bota na frente grande fita fez a ligação rápida levantamento estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal mas perderam mais um gol, né pé direito, roubou está bem no jogo, está bem no jogo na terra vai levando para o fundo está viva ainda como perde chance esse time, se estivesse um pouquinho mais rápido mais inspirado, já estariam na frente do placar Samuel Xavier o torzinho por cima William está bem no jogo, está bem no jogo na terra olha que bola, que bate olha que bola, que bate é o lançamento olha o lançamento Bota na frente, William, e ele perdeu o gol. Bota na frente, William, e ele perdeu o gol, e ele perdeu o gol, e ele perdeu o gol. Correta alteração, então é um peso morto, que faz o que saiu. Samuel Xavier. Pé direito deu o tapa. Pé aqui muito equilíbrio, André, os números aqui no site da UEFA, 53% do passo de bola, e eu ia falar esse número agora, então, um jogo muito equilibrado. O que eles lutaram?